Na minha casa, Marquinho, na minha casa. Tá desabando tudo aqui. Peraí, Paulo, é rápido que eu tô no telefone. Bela Vista, subida da banqueta aqui no Morro Bela Vista. Tá ok, chamaram a Defesa Civil, já fizeram algum comunicado de urgência? Tem vítimas por aí? Não, né? Não, Marquinho, vítimas eu acho que ainda não. Só que assim, a Defesa Civil, tô ligando, 199 só tá dando o culpado. O risco é as casas que tem em cima da minha, né? São casas gigantescas, de dois, três andares, quatro andares. E tá literalmente assim, as rigas, tá tudo de fora e desceu tudo. Eu tô realmente com medo de cair. A parte mais arriscada que tá sendo o meu quarto, que é a parte de trás. Se desabar aqui, tudo aqui vai vir primeiro em cima do meu quarto. E como a minha casa e dois andares tem inquilino em cima, tá perigoso. Nossa, eu tô apavorado aqui, cara. Eu tô pensando em sair de casa e não sei como que eu vou fazer. Documento tudo aqui dentro, roupa, tudo, tudo, tudo. Eu não sei como fazer. Sinceramente, meu amigo, continua desabando. Olhei agora ali, continua descendo terra, continua desabando. Já desceu a montoeira de muro. Mato, árvore. É, meu amigo, o problema é que eu tô ligando e só tá dando o culpado. Tanto bombeiro quanto defesa civil, tá tudo dando o culpado. O Angra inteiro tá desabando. Tô vendo aqui nos grupos aqui. É muito desabamento. É Morro da Glória, é Morro da Cruz, é Cavalo Cansado, é Bela Vista, Banqueta Japoiba inteira, tá debaixo d'água. Deve tá tendo muita ocorrência, muita. Mas obrigado aí, tá, meu amigo, pela força aí. Que Deus abençoe você aí. E continua desabando. Daqui a pouco a minha casa desce. É isso aí. Só Deus pra ter misericórdia.